E fala dos reality shows, né? Que você já foi pra Fazenda, já foi pra Ilha. Como que foi participar da Fazenda? Você gostou? Você iria de novo? Eu participei de três reality shows, né? Sim. Duas Fazendas, né? Participei em 2011, depois em 2017 a Nova Chance. E participei da Ilha. E também participei de um primeiro reality show. Também pode ser chamado de reality show, que foi com a Eliana no programa dela, que chamou os opostos de atraso em 2010. Ah, eu lembro. Que eu fui com uma palmeira, isso foi até bacana. Então são quatro. E agora pode ter a possibilidade de um quinto na Argentina. Olha! Que é do mesmo esquema do BBB. O cara tá estourado, né? É, é. Não, o pessoal gosta de confusão, né? Não, você é incrível. Além de uma situação de ser vestido de mulher lá na Fazenda, muito engraçado. Não, não. Vai ser bebê ou não, na sua cabeça mesmo? Falar, ah, vou me vestir de mulher. Não, não, nessa de 2011, foi por causa de eu e o Tiago Galhás, que é o irmão do Bruno Galhás. Não sei se lembra. Conhece, é meu amigo. Meu irmão. Aí foi as meninas na Valesca, a Puposu, da Joana Machado, a ex do Adriana, a Joana Machado. Sim, minha amiga também. E ela me confundiu com o Adriana também. Sério? Ela falou que me pegaria, você acredita? É, tudo na minha vida é o Adriana. E ela falou que me pegaria também. Por causa, oh, Ginei, vejo o Adriano, vejo você. Falei, vou, vou. Mas até o jeito de falar, você tá me entendendo? Ele faz igualzinho com você. Mas só que na época ali, eu ficava com quem? Com a Valesca, que ali eu namorei com a Valesca, entendeu? É, rolou lá no negócio. Porque senão o negócio podia até rolar com a Joana Machado. Mas não chegou nada? Fez nada com a Joana? Não, porque eu não fiquei com a Joana por causa da Valesca. Tinha uma outra também, você foi pedredom lá, né? Que eu vi. Ah, a Monica. Não, isso aí foi em 2017. Eu sempre fui um cara... Pegador, né, gente? Tá vendo? Agora que ele tá aqui todo bonzinho... Realizou, eu sempre dei sorte. A sorte na vida toda, né? É. Aí a Joana falou assim, oh, Ginei, você parece que comeu esse com a Adriana. Eu falei, então tenho chance. Ela falou assim, ah, eu falei, é! Aí nisso daí, a Valesca, eu peguei a Valesca, numa mesma festa. Aí eu beijei na Valesca, a Joana jogou champanho na minha cabeça. Aí eu falei, aí eu fiquei puta, porque ela ficou puta, porque eu fiquei com a Valesca. E a Joana se omenta, conheço bem ali. Entendeu? Então foi por causa disso, mas eu amo a Joana. Eu também adoro ela. Ela tá morrendo no Rio ainda, gente boa. Tá morrendo no Rio, mas saiu totalmente da mídia. Tá casada? É, casou com outro cara. Puta, ela é uma nota mil. Nem Instagram ela não tem, mas eu falo direto com ela. Ah, gente boa. E o... E aí eu fiquei com a Valesca. E aí, deixa eu contar da história de vestir de mulher. Nisso daí, deram a tarefa da... de limpar a casa. Sim. Por quê? Eu e o Tiago, a gente não sabe fazer porra nenhuma, não sabe cozinhar, não sabe nada. Imagina, né? Aí o Tiago falou assim, Dinei, eu vou ser a Bebete, você vai ser a Deusdete. Ah, e ele se vestiu também? É, eu e o Tiago. Aí ele, a Valesca me prestou a roupa dela e a Joana e a Monique, ou a Raca Pacheco, e se eu pôr o Tiago. Aí nós ficamos a semana inteira a tarefa da casa. De vestir de mulher. Eu e ela. Eu era a Deusdete, eles e a Bebete. Então a gente ficava lá. Legal, né? Puta, e ele é meu irmão. Puta, o povo rachar o bico aqui. Não, muito engraçado. Os corinthianos querem me matar, né? Falar que a gente, que o galera viado. Vai ser o Jorge Lafone, né? Lafone. Você é bem alto, né? Nossa, vai ser o Lafone mesmo. É. Mas foi um saco, foi um barato. Ele nos pegou a roupa das meninas. Toda semana a gente, já era mais pro público da risada aqui fora. Nessa parte, eu sempre fui inteligente em reality show. Olha assim, eu posso não ganhar, mas é só que você vai chamar o quê? A mídia toda passa... Verdade. Aqui, pra cima de mim. Lógico. Você vai fazer uma coisa diferente. Toda vez que você vai pro reality, você não pode fazer a mesma coisa que as pessoas. Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Por que eu participei de três? Porque alguma coisa a gente tem diferente. Um plano a mais, né? Sim, lógico. Como vai fazer xixi nas roupas da Joana? Não quis te matar, não? A da Joana foi o seguinte, foi isso. Eu tava beijando a Valência que ela jogou e eu... Ela tava bêbada também? Tava, tava todo mundo. Ela bêbada é foda. Ela dá trabalho. Aí, o que que acontece, Anjo? Aí, eu falei assim, eu tava beijando a Valência, tava sem camisa, jogou o shampoo e assim, eu falei assim, ó. Eu sou louco, você vai ver o que eu vou fazer com você, filha. Você vai ver. E nisso daí, a gente sabe que fazer necessidade fora do banheiro é punição. Aí, eu cheguei no compadre, eu cheguei no Thiago e na Valência. Eu falei assim, ó. Na hora que todo mundo dormir, você me avisa que eu vou fingir que eu sou sua, não, mano. É, não. Aí, o Thiago e a Valência, o que que você ia fazer, Dinei? Eu fui formijando toda a sua padrasta de bola. Gente, coitada.